Da série Vamos Criticar com Propriedade, com Informação, com Conteúdo, eu afirmo, sem medo de errar, que a vacina que a gente vem utilizando no Sistema Único de Saúde para a gripe, tem outras, tá? Mas para a gripe, esse é o vídeo sobre a gripe, ela está obsoleta. Isso mesmo, obsoleta. Então, assim, aquelas pessoas que defendem todo e qualquer inoculante, tem que levantar essa bandeira em defesa da vacinação contra a gripe, para as pessoas que mais precisam, que são as pessoas pobres, sem acesso à clínica privada e que tenham comorbidades. E com isso, você vai minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes. Então, quando eu falo para vocês que a vacina contra a gripe do SUS, ela está obsoleta, não é um machismo, não é uma opinião isolada de um médico, tá? Eu sou médico, professor da UFRJ, com residência, mestrado, em pediatria, doutorado em doenças infecciosas, tenho o MB em gestão. Mesmo assim, o que eu vou falar, ele é algo inquestionável. Você sabia que tem uma vacina tetravalente, destinada para idosos, para as pessoas com mais de 60 anos de idade e que o SUS não oferece? Você sabia que a vacina do SUS é uma vacina trivalente? Ela, na verdade, entra na sua formulação dois tipos diferentes do influenza A e um tipo do influenza B, enquanto a tetravalente comum, que se utiliza na clínica privada, para as pessoas que podem pagar. Essa vacina tem dois influenza do tipo A e dois influenza do tipo B. Mas tem outras diferenças, que é uma vacina voltada para a terceira idade, que é uma vacina que, em tese, tem melhor resposta imune, porque tem uma quantidade maior de antígeno de componentes do vírus inativado do que a vacina do setor público de saúde. Tem trabalho mostrando que a vacina tetravalente, como uma composição comum, em relação à vacina tetravalente, como uma formulação para idoso, essa vacina para idoso, que tem uma quantidade maior de antígeno, ela é 24% mais eficaz do que a vacina tetravalente comum. Então, se essa vacina tetravalente, com uma quantidade maior de antígeno, é 24% superior à vacina tetravalente, com uma quantidade usual de antígeno, imagina a vacina tetravalente, full, voltada para a população mais idosa, em relação à vacina trivalente do setor público de saúde. Então, novamente, os militantes que defendem a vacinação devem lutar por aquilo que é melhor. A não observação da medicina no destino de vida, de dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons racionamentos, não usar de drogas listas ou não, e também a saúde oral, aumenta a frequência e a gravidade de doenças infecciosas. E, no caso dessa vacina tetravalente, full, em termos de formulação de quantidade de antígeno, ela é, sim, mais eficaz do que a vacina que a gente vem utilizando hoje no setor público de saúde. Então, a gente entende que o melhor não vem sendo oferecido para as pessoas que mais precisam. Quando você compara a vacina tetravalente qualquer com a vacina trivalente do SUS, a tetra não tem, por exemplo, o tiberosal conservante que a do SUS tem. Então, a formulação modifica não só nos vírus que a vacina tetravalente protege, mas também na ausência da vacina tetravalente do tiberosal como conservante. Embora os medíocres insistam em dizer que, olha, someria de vacina é um absurdo. Não, someria de vacina é totalmente necessário. E eu insisto, sou sim, sou medíocres de vacina e sempre. Estou até pensando em fazer um curso para diferenças da vacina no setor público, para o setor privado, para que as pessoas que tenham essa gana de lutar pelo que é público, e eu estou nesse grupo, possa, com essas informações, reivindicar de uma forma coerente, correta e tomando por base a ciência. Eu asseguro, né? A saúde é direito de todos. Está lá na Constituição e dever do Estado. Só que não é bem assim que a gente está vendo ultimamente. Eu me sinto na obrigação de, tendo conhecimento sobre vacinas, acima do conhecimento da média, informar para vocês o que eu acho que é o melhor. Então, estou aqui para informar que você, cidadão comum, não está tendo os direitos atendidos. Manter o povo ignorante é uma das ferramentas, uma das formas para subjugar e gastar menos. Com promoção de saúde. Agora você já sabe que a vacina do SUS é diferente da vacina do setor privado. E tem mais, né? O pobre, em geral, ele come pior, ele dorme pior, ele trabalha em condições piores, e na hora dos seus direitos, nada. A medicina do estilo de vida deveria ser algo universal, mas parece que as pessoas de menor condição financeira ficaram de fora. Então, tá, eu não tenho como modificar a tua situação financeira, eu não tenho como fazer isso. Mas eu tenho como, sendo médico e atendendo pelo SUS, orientar você que existem, sim, coisas diferentes e que você tem direito a acesso, por exemplo, a produtos de melhor qualidade e você não vem tendo esse seu direito assegurado. Então, repito, saúde é direito de todos e dever do Estado, não é isso? E aí eu fico pensando, já que você não pode, já que o Estado não vem me dando os direitos todos que eu deveria ter, me dá pelo menos os pilares da medicina do estilo de vida. Dê acesso às pessoas a comerem de forma mais diferenciada, né? Dê orientação para a saúde mental, dê orientação para a saúde oral, dê dicas sobre dormir melhor, leve esse conhecimento dos pilares da medicina do estilo de vida para o ensino básico de saúde, para que as crianças possam crescer com essas informações e serem adultos mais conscientes e não cometerem, entre aspas, os mesmos pecados que eu cometi e que você cometeu por falta de informação. Então, assim, em resumo, essa live é um vídeo bem curto. Você que luta por vacina, te asseguro, a vacina melhor de gripe, você no SUS não tem tido acesso. E olha só, não é uma vacina que surgiu ontem não, tá? Essa vacina surgiu seguramente há uma década e a gente continua fazendo a vacina trivalente para o povo e até trivalente para quem tem condições de pagar. Repito, se a saúde é o direito de todos nós e é o dever do Estado, desculpa, onde é que está o dever do Estado? Comente aqui o que você achou desse vídeo e de 0 a 10 conhece a sua nota, tá bom? E não deixe de se inscrever no meu canal no YouTube, tanto no Edmilson, no professor Edmilson Bigovski, como também do doutor Bigovski. Eu tenho dois canais e quero ver você, ó, seguindo os dois, marcando o sininho para receber as notificações e informações revelantes, relevantes como essa. Fica aqui, fique bem, fique com a gente e até breve. Obrigado, muito obrigado pela sua audiência.